beleza pessoal beleza tudo bem beleza ótimo tô fazendo aí como já falei nos vídeos anteriores aí uma sobre gravação em cima do vídeo porque tava muito barulho na gopro então o pessoal que tá acompanhando aí já tá me entende um pouco meu nome é jair josé pereira eu moro na suíça e tô fazendo os vídeos aí dos lugares que eu passo para o pessoal conhecer interter e mostrando um pouco aqui onde estamos estamos aqui na região de brianes brianes em alemão né o lago de brianes me perdoe se eu estiver falando errado né tem uns barquinhos de passeio aqui os lugares aí muito bacana para mostrar para vocês vamos então dar uma andadinha aí vamos passar em volta dele vocês vão conhecer beleza top das galáxias vamos lá olha só o pessoal passeando aí vou mostrar um pouquinho aqui para vocês dá uma olhada agora vamos embarcar no carro vamos passar por toda a volta dele lá pelo lado mais bacana aí para nós ver vamos lá então o galera deu uma pesquisada no google desculpa aí um pouco a a a às vezes a gente não consegue falar os nomes aí porque é muito complicado o suíço alemão como eu digo você tem que nascer aqui na suíça alemã para você sair fluente no suíço alemão porque é muito difícil é muito difícil bora lá vou falar um pouquinho aqui resumindo algumas coisinhas para você então brianes brianes ela é uma cidadezinha muito charmosa muito charmosa mesmo ela tem assim um um ar todo pitoresco né é tá encravada nessas montanhas do lado do lago de brianes é estupendo um um azul azul turquês assim uma coisa mais lindo esse lago e esse vilarejo ele é muito mais muito aconchegante mesmo viu é e ali é ponto de partida para várias excursões para vários lugares inclusive o berlândia né é bom galera tive que dar um interrompidinho ali porque tocou a campainha vou continuar tá então vamos passar aqui para o lado dessa belezura aqui desse lago de brianes é estupendo viu nossa é um azul turquês embora hoje assim o dia tá bastante cinza como vocês podem dar uma olhada aí ó é eu vim lá de grindeval de onde a gente passou o domingo e agora no final da tarde já tá com essa cara mais fechada e posteriormente eu acho que umas três horas após eu ter passado aqui deu muita neve aqui então para você ver que o tempo tava mais ou menos fechado como eu tava falando daqui parte para vários pontos de excursão inclusive por o berlândia bernese que é um museu ao céu aberto onde as casas são originais diferentes assim tamanho natural e é um museu ao céu aberto uma coisa muito linda balenberg também e para lucerna passa sai tudo a pontos que você pode sair daqui de brianes é um esse museu lá gente ele é uma coisa muito típica da dos antepassados da suíça as casas primeiras primitivas são várias né e também daqui das estações de trens aqui de briantes além de ter esses maravilhosos lagos aqui dos dois lados tem o interlaken interlaken e você pode ter uma diversidade de opções de acesso para os desfiladeiros alpinos a parte mais romântica de briantes provavelmente é brugas brugas se é assim que se fala que já foi premiado quando com o título da rua mais bonita da europa imagina só né para vocês terem ideia de fome internacional a maioria de suas casas ali data do século 18 e é decorada com esculturas assim de madeira muito bonito muito bem adornado muito feitinho sabe briantes também é conhecida aqui na área suíça na europa conhecida no mundo por como a vila das esculturas né então tem muitas assim coisas escultura aqui vocês não são os lugares mais específicos mas vocês vão ver muita trabalhos assim de madeira essas coisas né tem uma longa tradição no processamento de madeira então eles mexem muito assim com uma artesanato madeira essas coisas né é muito bacana até hoje abrigo uma escola de escultura lá de fabricação de violinos né então é muito muito bacana legal pra caramba pra você apreciar e conhecer esse lugar é bom no verão caminhada no calçadão transito livre passando por pequenos barcos passeios assim de pequenos barcos parques infantis é uma experiência revigorante muito legal no verão moradores distantes chegam até nadar no lago a vista do lago é muito bem constante mudança é uma experiência única para intensificá-la recomendamos recomendo assim um cruzeiro dentro de um barco você pega um barquinho desse ali vai para lá luchinho bargue por exemplo acho que é luchinho bargue a bordo é um barco lá muito legal épico né é duas estações ferroviárias estão a curta distância do ponto de um barco de barco briand está localizada é entre a estreita linha ferro que liga os dois destinos é de férias né de de passeio interlácte merengen as liberte bruninho lucerne e angembert angembert rapaz esses nomes são muito difícil falar e a outra é uma estação pequena de base da ferrovia até o pico de brinzi brinzi brinzer rotom se é isso nome me desculpa no museu a céu aberto de balenberg os olhos se encantam com as casinhas câmeras as salas oficina das casinhas assim autenticamente reconstituída e fazendo a suíça do século 16 ao século 19 é prova que o museu não existe uma coleção de raridades é empoeirada mas em uma vez disso é dedicado a oferecer uma experiência real mesmo bom no inverno as pessoas buscam os esportes de inverno né que são é os alpes os esquis essas coisas né é muito bacana onde é possível desfrutar de uma pequena parcela né deles snowboard mesmo para iniciante porque nunca fez dá para você encarar fazer alguma coisa né e se familiarizar com as pistas para criançada essas coisas é legal ao longo de grandes agitos aí nas pistas por mais aventura de esporte de inverno a região de esqui é merengen as as limbergue meu deus e é fácil rápido é fácil e rápido acessível destaque o museu né que eu acabei de falar balenbergue aqui é o museu a céu aberto é sem edifícios seculares de todas as partes da suíça são cada de cada cantão lá você vai encontrar essas lugarzinho parece que é tipo uma mini suíça lá dentro né animais de fazenda jardim de demonstração de oficina e pousada com chegando infelizmente eu tava com pouco tempo já tinha outros compromissos não pude ir lá visitar mas prometo para vocês que irei fazer uma próxima vez uma visita nesse lugar aí é é muito aconchegante lá as demonstração de oficina as pousadas etc briandrotum fica 2350 metros acima do nível do mar e conta com uma vista panorâmica maravilhosa acesso de uma o acesso é acessível pela única ferrovia da suíça que é regulamente movida a vapor a vapor ou seja é uma maria fumaça que vai levar você até lá e já dá para ver que é uma coisa muito bacana muito legal de se se viver nisso né é um uma coisa assim fora do comum então é encantador gente se ver esses lugares olha para vocês verem o estilo das casinhas e como falei lá em briandre retorne retorne acho que esse assim mais ou menos se pronuncia é que vai com uma maria fumaça lá é muito legal e o lago de briandre esse aí que vocês observam aí tem também barco a vapor no lago suíço próximo na natureza é muito bacana escola suíça de escultura de madeira por exemplo de arte de esculpir madeira essas coisas existe muito nessa região assim muito legal é figuras em placa coisas empalhadas espalhada né pela vila inteira vocês vão ver nesses lugares aqui nessa região muito bacana muito bacana os principais eventos teatro seu aberto né em balé balé um bar balenberg no verão e verian se é assim que se fala lã de chão não vou tentar falar lancha chão 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 nossa tem 12 letras e duas vogal para você ter uma ideia balenberg realiza apresentações no teatro ao livro de balenberg em junho agosto é o clima gente ele varia aí nesse dia que eu tava lá que não passava de 16 17 graus com a sensação de 20 22 graus assim mas é muito legal dá para você curtir é uma pena aí que essa no finalzinho do dia já tava muito é o dia estava fechado aí a gente continua passando aqui do lado lado essa rodovia aqui tem a roda a outra estrada mas eu preferi passar por aqui que eu achei muito mais bonito e muito mais encantador né passar por um lado aqui nesse lago maravilhoso que vocês estão vendo aí gente olha eu falo pra vocês as vezes vocês veem a narrativa no vídeo desse é vocês veem é a gente falando um pouco e não consegue sentir a sensação de você tá num lugar desse eu acredito que é uma experiência única muito é particular para mim que sair de lugares do interior não que não fossem lugares que todo lugar tem sua beleza natural mas só de pensar assim o como o tempo passa né e a gente vai mudando evoluindo e procurando coisas diferentes para mim é muito encantador ver essas montanhas com neve o clima essas vinhas olha eu falei das madeira o pessoal trabalha muito com madeira aqui pessoal em corte tem bastante lugar para você pôr o carro aí do lado aí para fazer paragem mirante para você ver o lago ver as montanhas principalmente as partes mais bonitas o pessoal aqui que mora aqui não é não ficam na rua não são como os o o o o sul sul-americano né os brasileiros que gosta de ficar dando 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 não me pergunte porque não é o estilo do europeu é esse é mais que você vê andando pela rua mesmo são turista eles são sai mais no verão o pessoal mesmo né o pessoal que mora por aqui mas normalmente são muito a falar mesmo fica um trancado dentro de casa tem gente não tá na rua tá dentro de casa né vai tá onde para ir trabalhar vão de carro vão de trem não ficam zanzão na rua não fico perambulando não tem que fazer é e tem muita gente viu só que o pessoal não fica andando à toa na rua é estilo deles aqui que eu posso fazer né não posso mudar nada se olha se parece uma cidade fantasma e pleno domingo à tarde um dia é gostoso bonito e você não vê gente mas é estilo deles é que que eu posso fazer não fui eu que inventei a cultura europeia e eu gostaria de ter conhecimento suficiente para falar para você de cada espaço desse é porque não tem como você falar de algo que você nunca viu ou você nunca é conheceu pesquisar no google qualquer um pode lá e meter o dedo no google e já sabe tudo que quer saber do lugar é só digitar o nome e você consegue de saber tudo sobre determinado lugar é passar a sensação que eu passo que eu passei é uma situação diferente porque você vê e você sente a estimulação que o lugar passa a sensação de você ver um lugar desse aí você fica falando olha que bonito é que bonito não tem graça para quem tá vendo o vídeo ver algo como se você tivesse vendo um filme mas eu queria poder passar um pouco da a sensação que eu senti de ver tudo isso e criar uma uma forma de interagir com vocês esses passeios que eu faço a Suíça é pura paisagem é muito bonito por onde você anda você se perde na beleza no encanto da natureza eu não sei porque assim é muito bem cuidado é muito bem é funciona tudo existe muito é carinho respeito pelas pessoas então é diferente de tudo que a gente já viu porque não você não vê uma coisa assim é tenebrosa você não sente medo você sente segurança nos lugares que você entra que você vai que você sai um ônibus um trem que você pega tá por exemplo que nem você pode ver as pessoas que tiveram aqui em casa que são do brasil a dona vanda a maria são a gente que vieram passear de como é pesquisavam vídeos na sobre a suíça no youtube e encontraram meus vídeos e foram gerando comunicação comigo e eu recebi eles aqui em casa com os seus braços abertos eles é sabem do que eu tô falando todas essas pessoas que vieram aqui sabe do que eu tô falando a sensação de você estar no lugar seguro limpo ser tratado como gente embora por mais que você seja estrangeiro é você ser respeitado e a diferença desse país com qualquer outro país no mundo os demais países existe beleza como se disse em tudo até no meu campo magro lá no Paraná tem o morro da na sua casa e as caixa e as caixa e tudo tem sua beleza e mas cada lugar é encantador aqui na suíça é tudo tudo é difícil você achar um lugar que não te encanto de uma forma de outro além do mais tudo funciona tudo tem precisão não tem greve você não vê gente pedindo você não vê pobreza você não vê é é acúmulo de de lixo você não vê gente se aproveitando da da bondade da da fraqueza do outro você não vê gente é te tomando é pela tua inocência quando você vai passear num lugar as pessoas tentam te enganar tentam te ludibriar tentam te roubar de uma forma ou de outra então esse é o valor maior que existe num país desse nosso país o Brasil é o país eu acho que um dos mais bonitos do mundo em termos de 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 tropicalismo de porque a gente não é só montanha a gente não é só mar a gente não é só pra a gente tem uma diversidade muito grande o Brasil o problema é que é que é um país muito novo recém foi descoberto acho que começou muito errado né e olha eu não vou ficar falando de um país que você vive nele vocês sabem o que falar deixo por conta de cada um e jamais vou dizer que não gosto do Brasil que deixo de gostar ou qualquer coisa isso aí é uma opinião de cada um eu tô aqui por opção de vida pra ter um pouco mais de experiência de vida viver viver aqui tô morando aqui já faz um ano e meio praticamente e gosto muito daqui me sinto seguro me sinto limpo me sinto cada dia que passa aprendendo mais isso aí pra mim não tem preço a beleza desse lugar vocês podem vir na passagem é muito diferente de tudo que eu já vi na vida e pra mim isso aí é um valor ineputável que palavra essa ineputável sei lá que que é isso veio na cabeça é chato ouvir isso né gente mas é só pra dar uma ilustrada aí no vídeo aí o pessoal gosta de que fique falando não quer que coloque aquelas musiquinhas então eu tô comentando um pouco do que eu senti da passagem nesses lugares a visão que eu tenho esse sentimento que eu tenho pelo gostar da natureza gostar das coisas bonitas então que você não quiser que você não quiser ouvir minha voz ou não quiser ouvir o som ou que é só ouvir a paisagem baixa o volume do pc ali deixa só a paisagem e a gente vai curtindo aí mas pode ter certeza que é um grande esforço que eu tô fazendo pra mostrar pra vocês aí esses vídeos essas paisagens e contar um pouquinho assim às vezes até me privo de muito é no meus passeios me privo às vezes de me divertir pra fazer vídeo pra mostrar pra dividir com vocês então às vezes eu poderia estar nesse momento parado no restaurante tomando um café ou tomando um vinho alguma coisa e às vezes eu me privo disso pra poder filmar e mostrar e dividir um pouco com vocês essa beleza dessa beleza desses lugares essas paisagens que eu acho muito legal e não tem assim gente um lugar que diga olha tal lugar é muito ruim mas existe pessoas ruins no mundo todo há muitos e muitos e milhares de anos então não se diz assim na Suíça não tem gente ruim tem tem isso aí é ser humano da natureza do humano mas é uma coisa que você não vê assim é muito raro é incomum você ver tipo se ouvir falar dizer nossa mataram uma pessoa lá facada em tal cidade você não vê falar e quando se isso acontecer repercute nacionalmente e eles não vivem da desgraça dos outros não ficam pondo em jornal não ficam divulgando aquilo como se fosse uma coisa espetacular mostrar mostrar pra todo mundo que em tal lugar matar alguém alguma coisa como a mídia normalmente faz eles procuram resolver e guardar pra si olha como são bonita a decoração dessas casas o estilo dela do lado do lago que é um um paraíso tem hotéis aí vocês podem ver tem casas de veraneio tem um muitos lugares bonito para se passear aqui a sensação que eu falo pra vocês é isso aí é segurança é cultura educação eu mudei muitos hábitos depois que vim pra cá um ano e meio é aprendi aprendi tô aprendendo a cada dia sobre cada coisa cada coisa que as coisas insignificante coisas que você não dá valor é muito valorizado por exemplo um por favor um muito obrigado isso se abre muitas portas aqui essas palavras são chaves no mundo todo mas aqui principalmente são chaves essenciais para qualquer tipo de conversação formal informal informal para pedir alguma coisa desde que seja uma pessoa no cargo de um caixa de supermercado num posto de gasolina é você tem que tratar como se fosse o presidente e assim vice-versa tratarão de como se você fosse o presidente então a importância é muito é muito é muito aprimorada e é muito preservada nesses meios você é tratado como se fosse um rei e você trata os outros da mesma forma todo mundo vai te respeitar existe é uma certa frieza na forma que eles conversam você não vai ver um francês um suíço rindo rindo o tempo todo que nós brasileiros a gente rir de qualquer coisa né mas você pode ganhar simpatia deles com um um sivo play um merci bocu é uma palavra que vai se destacar mais na formalidade isso você pode olha só esses carrinhos antigos aí olha que coisa mais louca gente parece uns fusquinhos né eu virei aqui só pra vocês virem é muito legal diferente né carrinho antigo aí a placa já é isenta já aí de de dos documentos de expertise essas coisas ali muito muito bacana super diferente olha só com seu estilo das casas então galera voltando falar a a educação no em algum muitos países europeu ela abre muita porta chave eu venho a dizer pra vocês vivo recebendo e-mail vivo recebendo é perguntas sobre trabalhar na suíça viver na suíça existe vários canais falando sobre isso de brasileiros aqui na suíça eu falo por mim e não falo pelos outros a suíça não é um país de oportunidades não é um país como foi londres como foi os estados unidos que você ia lá para viver ganhar vida se aventurar a suíça é um país para você vir pronto não é um país que vai te dar por aí eu quero ir aí trabalhar de na construção civil aí eu quero ir aí para lavar prata em hotéis e fazer a vida ganhar sete mil francos sete mil euros por mês e comprar coisas aqui no brasil a suíça não é um país para isso não porque a suíça ela oferece muito pouco é esse tipo de serviço e normalmente essa mão de obra já está aqui dentro da suíça então já falei pra vocês é só em último caso que eles vão pegar alguém de fora para fazer algum serviço aqui a não ser que você for um expert especialista um cientista que criou uma forma que inventou alguma coisa que ninguém faz que é só você que faz aí eles vão te estender o tapete vermelho para isso mas fora isso eles vão procurar dentro da suíça mesmo ou se não depois na europa depois em outros lugares para depois chegar lá país brasil filha argentina venezuela exclui primeiro vai ser procurado aqui dentro e normalmente é encontrado então mão de obra um mundo tem mas tem gente para fazer também então não se é um país de oportunidade a encontra-se sim como não todo lugar tem as suas exceções toda regra tem sua sessão mas é não é um país de oportunidades isso é tudo muito caro ganha-se muito bem mas se gasta muito bem é um país de turismo é um país de é cultura turística não é um país que vive crescendo é um país que praticamente já é formado não se cresce mais aqui na suíça não existe expansão a cidade tá crescendo vai criando raízes então não tem isso tudo é isso que vocês veem aí ó essas paisagens esse estilo de vida estilo de casa salva exceções em grandes centros como é berna é o suric genebra que são as melhores cidades e também não tem mais o que crescer né já cresceu que tinha algumas reformas alguma coisa então a suíça não é um país que tá crescendo não país evoluindo evoluindo constantemente como evoluía a Inglaterra evoluía os estados unidos que tá no que tá lá dessas potências enfim a suíça é um país calmo tranquilo para se viver dessa forma é um país de paz de turismo de paisagem de apreciar como diz é a cereja do bolo penso eu a gosto para tudo tem gente que gosta dos estados unidos outros gostam da Inglaterra outros gostam do Canadá outros gostam do Brasil outros gostam do Uruguai do Paraguai do Chile da Austrália da Irlanda da Bélgica da Albânia da Alemanha da Dinamarca então tem gente que gosta de tudo eu o que é bonito eu gosto independente disso e eu tô num lugar que é muito bonito garanto para vocês que é para mim eu considero a cereja do bolo é um lugar limpo não tem pobreza funciona tudo não tem greve não tem gritaria não tem som de carro batendo funk na porta da tua casa a noite inteira dá 10 horas todo mundo realmente respeita a lei de silêncio vai dormir você andando certo ninguém vai te perturbar ninguém vai te multar ninguém vai te incomodar mas é tem que ter essas regras e desculpa tô falando já quase meia hora então garganta tá seca aqui então a melhor aqui o céu já tá abrindo um pouco mais vocês viram que lá para trás tava bem escuro a gente já vai tá saindo aqui quase praticamente e os vídeos também emendado aí não sei se eu emendei na sequência certa aí tem mais vídeos ainda vou mostrar outros vídeos a paisagem nessa época aí de transição de outono de primavera inverno de inverno para primavera fica assim é seco as folha não tem folhagem a maioria morre mas é é bonito de se ver nossa deu uma rota agora que deus do livro em ave veio até o útero na boca desculpa aí gente sentir o cheiro af olha só as paisagens as passagem aqui que bonitinho ó é tudo muito querido gente é tudo muito assim lindo demais de bi é então como eu disse essa paisagem aí ela é paisagem de inverno esse ano nevou muito pouco na suíça então é quase esse vídeo aqui ó ele era para ser o final do do vídeo é que onde eu tô chegando eu acho que ele ficou entre meios mas o importante é vocês observarem eu gosto queria que vocês olhassem os detalhes dos vídeos que você disse assim as paisagens vai ficar legal viu bom gente eu sei que é uma minoria que aprecia esse estilo de vídeo já visto meu canal teoriundo de uma formação é de caminhão né como eu trabalhava com caminhão comecei a fazer vídeo para mostrar para famílias lugar que eu passava e mas agora mudou então eu sei que é uma minoria que gosta o importante para mim é eu registrar esses vídeos e mostrar a vocês um pouco de tudo isso mas agora eu garanto para vocês que conhecimento nunca é demais se inscreve no canal gente dá um joinha no vídeo que ajuda pra caralho o canal entendeu e fala alguma coisa pergunta e clica